Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Lu e esse é o nosso canal Lu Compartilhando Ideias. Hoje nós vamos aprender passo a passo como fazer esse lindo jarro, todo feito em jornal. Então, logo de início, para você não se esquecer, dá logo aquele joinha, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e uma novidade. Agora nós temos que também comentar nos nossos vídeos. É mais uma regra que o YouTube está colocando para todos nós. Então não se esqueça, vem comigo, a casa é nossa e roda a vinheta! Vamos lá pessoal, a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar a metade de uma folha de jornal, dobrá-la ao meio de cumprido, porque nós queremos um canudo bem grandão. Vamos pegar uma reguinha ou tesoura, o que você tiver na sua casa, vamos cortar, vai ficar assim, ó. Vamos dobrar da seguinte forma. Quem não souber como fazer essa dobradura aqui, apesar de não ser difícil, tem vídeo aqui no nosso canal, tá? Mas eu vou dar uma explicadinha. Você pega um palito de churrasco ou qualquer palito que você tenha em casa, coloca nessa ponta aqui, ó, enviesada, segura aqui assim bem firme e vai enrolando, 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 até chegar lá no final. Chegando no finalzinho, vamos passar a cola aqui, para poder fixar o nosso canudo. Ok? Terminando aqui, vamos retirar o canudo. Nós vamos ter que fazer, para esse projeto, esse tampo aqui de canudo. Parece ser difícil, parece que demora, mas não demora não, tá, pessoal? Quanto mais você fizer, mais prática você vai adquirir. Aí, depois de nós tivermos feito esse tampo de canudo, nós vamos utilizar uma latinha daqueles biscoitinhos. Não sei se esses biscoitinhos, não, dessas batatinhas. Nós vamos precisar também de um elástico. O próximo passo será o seguinte. Agora, nós vamos pegar nossa latinha e vamos encapar com o jornal. Vamos tampar a embalagem dela. É bem fácil, gente. Vamos passar cola. Pode ser tanto fácil. Pode ser na latinha mesmo, ou pode ser no jornal. Vamos cobrir a latinha todinha. Agora, nós vamos pegar os nossos palitinhos e vamos encaixar aqui na nossa caixinha. Tem uma parte do canudo que é mais grossinha. A parte mais grossinha, vocês dão preferência para deixar para cima, tá bom? Que depois nós vamos ter que cortar mesmo. Então, a parte mais fina é para baixo e a mais grossa para cima. Posiciona os canudinhos. Vamos pegar um elástico comum e vamos prendê-lo. Vamos espalhar agora os canudos aqui. Vamos fazer o que, ó? Nós vamos ajeitar para ele ficar bem juntinho, bem certinho aqui. que nós vamos ter que virar para poder aparar aqui embaixo, porque ficou muito grande, ok? Então, nós vamos fazer isso agora. Vamos cortar no tamanho que nós queremos o nosso vasinho. Agora, nós vamos dar um formatinho no nosso vaso. Nós vamos emborcar né? Os nossos canudinhos, ó. Vai fazendo assim, ó. Deitando eles devagarinho que ela vai... Os canudinhos vão se abrindo, ó. Aí você vai ajeitando e eles vão se abrindo, ó. Até você colocar no formato que você quer. Quando tiver no formatinho que você quer da sua cestinha aí você para de abri-la, ok? Agora nós vamos passar uma cola aqui assim, ó. Vamos fixar esse elástico aqui para dar um suporte na nossa pele. Pode botar bastante cola, tá, pessoal? Porque quando nós fazemos qualquer peça em jornal, com jornal nós temos que fazer o possível para ela ficar bem colada senão ela se desmancha toda. Então, nós vamos caprichar na cola. Aí quando nós terminarmos de fazer aqui, ó de passar a cola aqui em volta nós vamos pegar outro canudo e vamos... Primeiro vamos tirar aqui fazer uma dobradura, né, nele vamos amassar assim, ó para ele poder ficar achatado nós vamos precisar dele para isso aqui, ó contornar a nossa peça vamos colar assim, ó em volta aperta bem que ela vai nos ajudar também vai tampar o elástico né esse nosso elásticozinho que nós colocamos aqui ele vai ser tampado por essa peça e vai dar uma sustentação também no nosso vaso aí, aqui atrás, ó você dá um nó dá um nozinho aqui para poder ajudar, ó depois nós vamos aparar ali direitinho só para esperar a nossa colinha fixar agora nós vamos pegar um CD e vamos fazer um círculo se você tiver aí na sua casa um CD disponível seria bacana que aí você não precisaria fazer esse círculo de papelão eu não tenho só tenho um então eu utilizei esse aqui que eu vou colocar aqui dentro do meu vaso e esse de baixo eu vou colocar no fundo do meu vaso então vamos cortar e depois nós vamos encapar esse aqui de jornal todinho de jornal que vai ficar ali né e depois nós vamos colar ok? agora nós vamos pegar o CD que nós já encapamos com o jornal e vamos colar nessa parte de dentro do nosso vaso para colar aqui eu vou colar com um tec bond porque tem aquela parte da latinha de repente essa cola aí não vai fixar então vamos usar a tec bond já passei lá dentro agora eu vou aqui fora e vou espalhar porque eu quero que elas fiquem todas presas os canulos todos presos não se espanta tá? porque jornal demora um pouco para secar mas vai secar e quando secar fica bem bem durinha a sua peça vai ficar bem bacana não precisa se preocupar não, tá? feito isso nós vamos agora fixar a parte de baixo do nosso vaso a parte de baixo tá assim, ó né? aí nós vamos, ó fixar e vamos ajeitando para ela poder ficar presa vamos colar agora depois que nós colamos tanto o fundo quanto a parte de dentro nós vamos passar cola nessa parte todinha aqui, ó porque quando ela secar ela vai aderir ao nosso nosso potinho que tá por dentro ok? é muito simples essa parte também, ó você pega a sua peça com cuidado porque você sabe ela tá presa aqui mas aqui ela está toda solta você vai pegar vai virar e vai acrescentar a colinha colinha branca mesmo aí, ó é só você espalhar espalha bem com calma tá bom? e faz em toda a extensão tanto em cima quanto embaixo terminando essa parte de cima e a de baixo nós vamos olhar aqui e vamos ver ó tá vendo o nosso fundo os canudinhos ficaram afastados nós vamos passar cola em torno dele todo e vamos apertar para ele poder ficar fixado e vamos lá Legenda Adriana Zanotto